Vamos agora acompanhar um pouco das declarações do presidente Lula nessa agenda internacional. Ontem teve entrevista coletiva em Dubai, depois do encerramento da participação do presidente na COP28. Nessa entrevista, Lula disse que desconhece a intenção do presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, em estudar a possibilidade de abrir uma sucursal no Oriente Médio. Quem está acompanhando tudo o que disse o presidente Lula é o Matias Brotero, também está lá em Dubai. E, Matias, foi um pouco de uma reação do presidente Lula a uma reportagem, salvo engano, da Bloomberg, que trazia essa possibilidade e vem agora negativa por parte do presidente. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia para você. Oi, Carol. Obrigado. Um ótimo dia a todos vocês. A tarde daqui direto de Dubai, né? Essa coletiva do presidente Lula aconteceu no meu horário aqui, nas primeiras horas da manhã, antes de Lula embarcar para Berlim, na Alemanha. E, nessa coletiva, Lula foi questionado justamente sobre a possibilidade, sobre a intenção de Jean-Paul Prats de abrir uma subsidiária da Petrobras aqui nos Emirados Árabes Unidos, na região do Oriente Médio, que é conhecida por produtores de petróleo, né? E Lula falou que não desconhecia dessa intenção. Ele, inclusive, sugeriu que o repórter que perguntou a ele perguntasse a Jean-Paul Prats, comparando, inclusive, dizendo que Jean-Paul Prats tinha uma cabeça bastante fértil, uma imaginação bastante fértil, fazendo aí uma piada, mas indicando também um desconhecimento em relação à fala de Jean-Paul Prats. Acontece que, como você já trouxe, Carol, a notícia veio da Bloomberg News, o site Bloomberg News, afirmando que, por meio de um texto, Jean-Paul Prats teria afirmado que a Petrobras estudava a possibilidade de abrir uma subsidiária, uma sucursal, aqui nos Emirados Árabes Unidos, ou pelo menos aqui nessa região. E isso após Lula ter confirmado que o Brasil fará parte da OPEP Plus. É um grupo de produtores de petróleo, mas a OPEP Plus não é que nem a OPEP, né? Você tem outros países que não integram, não têm a mesma capacidade daqueles países que são os integrantes oficiais, que são os grandes exportadores de petróleo. De qualquer maneira, de acordo com essa reportagem, foi a inclusão, a adesão do Brasil ao OPEP Plus que suscitou toda essa discussão e fez com que Jean-Paul Prats dissesse que a Petrobras estava estudando a possibilidade de ter uma subsidiária aqui nessa região. Inclusive, ao valor econômico, Jean-Paul Prats já adiantou o nome, qual seria esse nome da subsidiária, ele falou que seria a Petrobras Arábia, né? Mas aí o presidente Lula logo falou que não é, desconhece essas informações. Eu apurei com bastidores, com pessoas aliadas ao presidente Lula que essa informação, esse joga de um lado, joga do outro, pegou bastante mal justamente porque o Lula teria que ter sido avisado antes sobre essa informação, principalmente no momento em que o Brasil vem para cá trazendo, tentando transparecer essa imagem de um país que busca uma transição energética limpa. A gente está falando aqui, estou cobrindo aqui há quase uma semana já e os anúncios que foram feitos pelo governo vão no sentido de projetos de preservação florestal, de economia sustentável. Evidentemente, muito se fala do petróleo, principalmente num país que tem dentro dele uma história toda de produção de petróleo e ao mesmo tempo que a COP, um dos principais objetivos é justamente eliminar o uso de combustíveis fósseis. Mas com essas duas notícias, primeiro a da inclusão do Brasil na OPEP Plus e depois dessa possibilidade de estudos para trazer uma subsidiária da Petrobras por aqui, de acordo com fontes, essa informação pegou até bastante mal. Por quê? Porque também seria uma possibilidade de não levar emprego para o Brasil. Então, tem vários fatores aí que podem ter levado a um constrangimento nessa, vamos dizer, falta de comunicação do governo em relação a esse assunto. Evidentemente, a gente está aguardando para entender como é que vai ser o posicionamento da Petrobras em relação a toda essa situação. Mas o presidente Lula já se posicionou e a gente separou um trecho do que disse o presidente da República nas primeiras horas da manhã nessa coletiva de imprensa, logo antes de ir para a Alemanha, seguindo o périplo que ele fez pelo Oriente Médio e terminando com o chanceler Olaf Scholz. Vamos ouvir, então, o que disse o presidente Lula. Olha, primeiro, você deve fazer essa pergunta para o João Paulo Prats. Você deve fazer a pergunta para ele, porque eu não fui informado de que a gente vai criar uma Petrobras aqui. Como a cabeça dele é muito fértil e ele pensa numa velocidade de Fórmula 1 e eu funciono numa velocidade de Volkswagen, eu preciso aprender o que é isso que ele vai fazer. Se a Petrobras tem algum investimento para fazer aqui, eu não sei no quê. Vamos a um outro trecho dessa entrevista coletiva. O presidente defendeu que o Brasil deve participar da OPEP+, como observador e que o papel do país será um de alertar os produtores de petróleo para o fim dos combustíveis fósseis. O que nós queremos? É verdade que nós precisamos diminuir o combustível fóssil, mas é verdade que nós precisamos criar alternativa. Então, antes de você acabar por sectarismo, você precisa oferecer à humanidade a opção. E a nossa participação na OPEP Plus é para a gente discutir com a OPEP a necessidade dos países que têm petróleo e que são ricos começar a investir um pouco do seu dinheiro para ajudar os países pobres do continente africano, da América Latina, da Ásia, a investir em combustível fóssil. Eles podem financiar. Eles podem financiar o etanol, podem financiar o biodiesel, podem financiar a eólica, podem financiar o solar, podem financiar, sabe, hidrogênio verde. Esse é o nosso papel. Não tem nenhuma contradição, não tem nada. O Brasil não será membro efetivo da OPEP nunca, porque nós não queremos. Agora, o que nós queremos é influir.